Aperfeiçoamos, né? Ela cozinhava, sabia fazer de comida baiana, todas as comidas baianas, ela sabe, sabia na realidade, né? Passou para a gente e foi aperfeiçoando, claro, você tem que aperfeiçoar. Engraçado, uma certa vez, nós em Feira de Santana, esse fato é muito, é muito, é para a gente dar risada na realidade. Chegou um cliente para pedir polvo a vinagrete, né? E nós não sabíamos fazer, nós sabíamos fazer o principal, a muqueca, peixe, camarão, né? E aí, como fazer a muqueca? Ou seja, ele pediu algo que nem no cardápio estava. Não tinha e queria comer o polvo a vinagrete. E o que é que nós sempre pensamos em satisfazer o cliente? Quando você chega lá, quer a muqueca capixaba, a gente vai fazer a muqueca capixaba. Não é o nosso forte, o nosso forte é a muqueca com azeite, com leite de coco. Mas isso agora, lá no início é negócio complicado. Então, foi muito complicado, né? Para fazer. Então, nós começamos a perguntar, bem, como é que a senhora quer esse polvo a vinagrete? Sem saber fazer o polvo a vinagrete. Pelo menos tinha polvo na casa. Tinha polvo. Tinha polvo na casa. O polvo tinha. Para sair de muqueca e de ensapar. Então, o polvo a vinagrete, ele veio assim. Ela falando, não, eu gosto, nós perguntamos, para não falar, não sabemos fazer. Sim, 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 sim. Então, nós perguntamos a ela, como é que a senhora gostaria? Então, com as dicas dela, chegou na cozinha, na minha mão e no amor de mamãe, e fizemos o polvo vinagrete, que ela apaixonou. Aí é que é importante, né? Entendeu? Nunca comi um melhor. A senhora não sabe que foi o primeiro. Então, foi assim, muito, no início, foi muito, muito, assim, amador, né? Nós começamos a aprender, assim, brincando. Perfeito. Mas, para fazer um negócio desse, tinha que ter uma expertise na cozinha, né? Não é qualquer coisa. É isso, mas sabíamos o principal, que era fazer a muqueca, né? E você vê que fazemos a muqueca, graças a Deus, muito bem. Salve, potência! Esse corte tá show, né? Então, vinha logo aqui, aí. Sem pena, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like. Tamo junto! E aí